Impressionante, toda vez que eu chego na Camália eu quero levar uma pulseira, um brinco, que é tudo bonito e muito barato. Pulseiras, eu tô vendo o preço aqui, gente, só R$ 9,90. E tem mais promoção especial pra você cliente upshop. Aqui, ó, todos esses modelos de brincos, muito lindos também, de vários formatos, pequenos, coloridos. Mostra lá, Edson, só R$ 9,90. Isso é promoção da Camália, isso é promoção pra você cliente upshop. Loja completa pra deixar a mulher de uma violência bonita assim, por completo. Obrigado.